No centro de Buenos Aires, nesse exato momento, o que está acontecendo é uma manifestação do Partido Social, do Partido de Esquerda, que aparentemente parece ser contra o governo. Então a primeira pergunta é qual o motivo é esta manifestação? Nós somos trabalhadores do Instituto Nacional de Estadística e Censo, da Írmica Argentina, e nós somos trabalhadores do Instituto Nacional de Estadística e Censo 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 e Censo. Para bancar o momento de início do sistema capitalista mundial. E miente continuamente com a pobreza e do dolor de vacina. Então isso é... Exatamente, o INDEC, o Instituto Nacional de Estadística e Censo, depende do Ministério da Economia. Nunca havia havido uma intervenção tão brutal de funcionários que haviam venido com os militares, e nós estamos negociando aos trabalhadores para estabelecer este sistema de mentiras sistemáticas durante tanto tempo. Sempre houve pressões dos distintos governos, mas nunca houve uma intervenção. De que maneira vê a interferência do governo como grupo de comunicação, grupo Clarín? Agora nós sempre nos tratamos de vircular os trabalhadores que nos manifestamos no nosso governo, como que somos funcionales, alguns governinos, nós nos não temos nenhum interesse, nenhum grupo trade-meu, Também nos dão que somos funcionales ao FMI, aos monistas, que somos simplesmente trabalhadores que defendemos a nossa forma de trabalho e a estadística como um serviço público para toda a sociedade. Essa é a nossa única intenção. Não creemos que a estadística é um bem social, não é um serviço público. Essa é a informação para depois fazer uma política de governo. Exatamente. Não pode ser uma agência de publicidade do governo, senão uma fonte de conhecimento para depois atuar sobre a realidade. Seria certo, Roberto, fazer uma pequena relação entre o governo da Argentina com o da Venezuela. É o ser exagero, ou não é quase. A verdade é que eu não vejo muitas similitudes, aunque o governo da Argentina, formalmente, se identifica muito com os governos da Venezuela. Eu acho que não é que há muitas similitudes em um governo que seguiu um programa liberal, que não tem nenhuma conexão com o socialismo. Então, não tem que olhar o governo. Nós simplesmente um governo que não se trata de usar. Para os sordos ao seu favor. Nós não parecíamos populistas, não? É um governo populista, um próximo ao populismo, verdade. Com o governo populista, com o raigão peronista. Com o bom instinto de o que passa na Venezuela. Ou seja, não, não. Não há vindo aqui a despropriação do Estado. Não há nenhum processo em que tenha semejança. Mas não é o mais progresso da Venezuela. Talvez sim com o pior. Com o bom. Obrigada. Obrigada. Como nós chamamos? Marcela Almeida. Obrigada. Obrigada, senhora Almeida. Obrigada.